Muita gente me pergunta se eu vou voltar a jogar Rainbow Six Siege. Finalmente eu vou falar sobre isso, o porquê que eu parei de jogar e quais são meus planos pro futuro e se eles envolvem ou não o jogo. Galera, super normal eu receber essa pergunta. Vai até parecer mentira, tá? Mas aqui do YouTube eu ainda sou o YouTuber brasileiro que mais tem visualizações de Rainbow Six. Mesmo tendo feito, sei lá, dois vídeos nos últimos dois anos de Rainbow. Mais de 100 milhões das minhas 500 e poucas milhões de visualizações aqui no YouTube são de Rainbow Six Siege. E nenhum canal no Brasil ainda bateu essa visualização. E é óbvio que eu tenho muito orgulho de trazer isso, porque eu dediquei 6, 7 anos da minha vida exclusivamente a esse jogo. Eu trazia 2, 3 vídeos por dia, eu jogava em diferentes squads, participava de eventos. E eu sou muito grato a todo mundo que me conheceu e toda a história que eu construí nesse jogo. O motivo de eu ter desanimado de jogar ele é dentro do próprio jogo mesmo. A gameplay do Seed deixou de ser sobre diversão e se tornou muito sobre competitividade. E eu entendo a decisão da Ubisoft com relação a isso. Competitividade deixa os jogos muito mais vivos. A gente viu recentemente como aqui no Brasil o jogo é um sucesso. E eu gosto muito do jeito que a Ubisoft tratou esse jogo. E eu fico muito feliz de ver que o jogo sim, mano, deixou gente rica, deixou gente famosa e faz muitas pessoas ainda felizes. Então, eu tenho uma gratidão e eu tenho muito prazer em poder falar que eu fiz parte da história desse jogo. Por mais que eu tenha essa linha mais casual ao longo da minha vida. Então, é óbvio que eu vou receber essa pergunta e eu sou muito grato a todo mundo que gostaria de me ver voltando a esse jogo. Mas, quando eu criei o meu canal na internet, eu sempre tive um pilar. E eu acho que é isso que eu preciso deixar muito claro pra vocês. O que me motiva a trazer meu conteúdo? O que me motiva a ligar essa câmera e ficar aqui conversando sozinho, que nem um maluco no meu quarto. Não é sozinho, porque afinal de contas você tá vendo. Mas, no momento, é sozinho. Só tem eu aqui. Desde que eu criei o meu canal, aí você pode ver o meu primeiro vídeo. A minha base, o meu pilar principal é... Eu vou gastar o meu tempo o máximo possível pra fazer o seu tempo melhor. Não é de lugar nenhum que eu tirei esse conceito. Esse aqui é meu trabalho. E se eu posso trabalhar pra tornar o seu tempo de lazer mais proveitoso, mais satisfatório, é isso que eu faço aqui. Todos os jogos que eu cobri ao longo de toda a minha carreira carregam esse objetivo ali dentro, sabe? Então, se eu vou demorar 10 horas aprendendo pra jogar um jogo, eu vou tentar trazer isso pra você em meia hora. Porque eu sei que o tempo que você tem aí é muito valioso. E, mais uma vez, eu sou muito grato porque você tá gastando esse tempo aqui comigo. Entre os anos do Rainbow Six Siege, na verdade, esse conceito mudou bastante. Eu comecei a valorizar muito mais a competitividade e o entretenimento do que a utilidade ou a informação. E eu não posso negar que, por exemplo, um dos trabalhos que eu mais me orgulho é o Elden Ring, onde eu fui útil pras pessoas. Todo dia eu recebo uma mensagem de alguém me agradecendo porque zerou Elden Ring. E se você entrar no primeiro vídeo desse canal, você vai ver que essa sempre foi a minha preocupação. Trazer a melhor experiência de jogo pra você. Eu sou muito grato ao que eu vivi no Rainbow Six, porque, mano, ele me ensinou muita coisa. Ele ampliou muita coisa. Mas, se eu for voltar a trazer conteúdo de Rainbow Six aqui, que eu quero sim trazer da próxima temporada, enfim... Eu vou trazer um conteúdo que seja informativo e que vai fazer a sua experiência de jogo ser melhor. E aí eu te pergunto, como que eu vou fazer isso com um jogo que tenha foco competitivo, tá? Porque, sim, aquele conteúdo que eu produzia aqui, ele era uma delícia de produzir. Eu reunia com meus amigos, a gente jogava, eu apertava um botão e você fazia parte daquilo. A gente tava juntos se divertindo. Então, sim, eu sei que eu te trazia um momento de alegria, uma risada, alguma besteira. Mas aquele formato não conversa mais com quem eu sou. Então, se eu quiser trazer um conteúdo de Rainbow Six pra você, primeiro de tudo, não vai ter como ser um conteúdo competitivo. Porque eu não tenho a habilidade necessária pra fazer isso. Segundamente, não vai ser um conteúdo onde eu vou parar pra jogar com meus amigos e competir, xingar e brigar, da Thrustalk, porque esse não sou mais eu. A cobertura do jogo, que sim vai ter, porque, por exemplo, vai ter a nova temporada e tal, ela tem que ter outro foco. E um foco onde eu consiga manter o equilíbrio entre as coisas. Jogos de RPG que usam 200, 300 horas do meu tempo. Jogos Souls, jogos difíceis, jogos independentes. E o Rainbow Six ser ali, uma coisinha separadinha. Algumas pessoas me questionam, mas você não consegue encaixar um dia na rotina que você junta com a galera e joga? Mano, meio que não. Eu até poderia, mas eu não tenho mais aquela satisfação de trazer o conteúdo só baseado na gameplay e no entretenimento. Isso é mais a ver comigo, com o que eu mudei e com o que eu quero entregar pra vocês. Eu não quero streamar campeonato de Rainbow Six. Eu quero estar lá, eu quero poder tirar uma foto com vocês, eu quero poder produzir um conteúdo e mostrar pra vocês como é que tá acontecendo a coisa. Mas eu não quero transmitir o campeonato, eu não quero acompanhar o meta do jogo e ficar escondido no lugar X com a mira Y. Porque nunca foi o meu estilo de vídeo, nunca foi o meu estilo de jogo. E eu sei que isso durante muito tempo fez sentido pra mim, mas hoje não faz mais. E eu tenho que ser honesto com o meu trabalho pra entregar o meu melhor pra você que tá aí desse lado. Então eu reafirmo o meu compromisso com vocês. Eu quero trazer a melhor experiência de gameplay pra vocês, de informação variada, como que você pode fazer melhor uso do seu dinheiro pra jogar videogame e do seu tempo pra jogar videogame. E se Rainbow Six se encaixar dentro desse pilar, que esse é o maior pilar do meu canal. Se Rainbow Six se encaixar dentro disso, ele obviamente vai fazer parte aqui do conteúdo. Então é por isso que, por exemplo, eu trouxe o teste do último operador aqui. Porque se eu tenho a oportunidade de jogar antes e de te mostrar pra talvez te trazer de volta pro jogo, é isso que eu quero fazer. Eu tenho um trabalho tão legal pra fazer que nem foi com Destiny, eu dedico 20, 30 horas. Eu não precisava fazer isso, eu podia só abrir o jogo aqui e jogar de qualquer jeito, mas não é dentro do pilar que eu tenho como meta de entregar pra vocês, entendeu? Então tudo que eu faço de conteúdo aqui, eu tento colocar dentro desse universo, dentro desse pilar de trazer uma experiência boa pra você. Ajudar você a tirar melhor tempo do seu jogatina, do seu tempo livre, e é isso que eu me dedico aqui, entendeu? É por isso que eu sempre respondo. Não quer dizer que eu nunca mais vou jogar Rainbow Six, mas é porque eu tenho uma prioridade maior. Meu canal não é sobre Rainbow Six, assim como meu canal não é sobre GTA, meu canal não é sobre isso. Meu canal é sobre experiência, é sobre a sua experiência. E é isso que eu me dedico a trazer o máximo de conteúdo aqui. Então sim, vai ter Rainbow Six. Vai ter Rainbow Six quando fizer sentido dentro da proposta que eu tenho no meu canal. Ficou claro? Essa resposta é satisfatória porque eu vou usar ela agora sempre. Se alguém me perguntar pra ti, vai ter Rainbow Six, eu vou mandar esse vídeo. Talvez eu tenha um comando na minha live pra responder pras pessoas que me perguntam se vai ter ou não Rainbow Six. Vai ser esse vídeo, porque eu tô falando de coração aberto aqui. Esse é o meu grande objetivo e eu sinto que eu preciso deixar isso muito claro pra vocês pra poder evoluir o meu conteúdo e trazer coisas melhores aqui no canal. Enfim, se você quiser saber mais ou tiver algumas dúvidas, me segue lá no Instagram, que é uma das redes que eu mais uso. E eu espero que isso aqui tenha esclarecido o porquê que os conteúdos mudam. Mas na verdade nunca mudaram, tá? A minha base tá sempre aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero vocês também nos próximos conteúdos que tem bastante coisa vindo por aí. Deixou? É isso. Um beijo. Obrigado. É nóis. Valeu e tchau.